Tá se achando demais Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei Que tanto desamor, o amor desanda A fila anda, a fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí Doeu e aí então saltei de banda A fila e aí A fila anda 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 A fila anda